Foi realizada hoje em Ribeirão a primeira Conferência Nacional de Serviços. O evento contou com diversos representantes de entidades estaduais. Entre os assuntos estiveram a consolidação do setor de serviços regionais, além da expectativa do desenvolvimento econômico para os próximos anos. A gente está discutindo aqui o momento e o futuro. O momento já é de subida e o futuro é promissor. Com certeza nós teremos um ano de 2017 já com uma subida boa e os negócios desenvolvendo em um nível satisfatório. Você tem um serviço que incorpora muita tecnologia, muito. E tem um serviço que é uma sequência da atividade menos desenvolvida. Serviço de manicure, serviço de massagem, serviço na área auxiliar da construção civil, que também incorpora alta tecnologia. Então, é uma área híbrida, serviço próximo da atividade mais primitiva e serviço que incorpora tecnologia, portanto, que é aliado da indústria.